vip reforma vip reforma cadeiras de varana em cafelândia rua joana de ameira pereira número 150 bairro vila belém cafelândia são paulo pode trazer as cadeiras viu é 50 reais ao qual para enrolar fio colorido e passar uma tinta básica olha 50 reais olha que beleza gente tá bom muito obrigado a todos vocês tem uma ótima tarde uma boa noite para quem assistir a noite e um bom dia para quem assistir de manhã também bom pessoal só para ver sua cadeira pode ser de qualquer modelo tá bom aqui são cadeiras de clientes que eu vou buscar hoje ou amanhã né olha só essa roxa aqui olha dobrado muito bonita para adicionar essa teta né com parafusado né mão o braço dela retirado parafusado né essa outra aqui são três cadeiras iguais né que são duas laranjas e essa verde também que é da fazenda essa outra aqui do amigo da bachada olha pessoal e aquela ali é da patroa amigos quem tiver cadeira de qualquer modelo que eu disse pode trazer que eu modifico ela para fio colorido fica muito bonito tá bom pessoal pode fazer colorido ou numa cor só tá bom muito obrigado a todos vocês vip reforma vip aqui é a que sobra se inscreva no canal das cadeiras de varanda de café lândia o link está aí logo na postagem e muito obrigado valeu